Você já colou em uma prova, já ou nunca? Não vale mentir, hein? Bem-vindo ao Central de Coisas. No desafio de hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo e relembrar os momentos mais divertidos e engraçados que vivemos na escola. Se você já aprontou todas e se divertiu horrores, responda com um animado eu já, nos comentários abaixo. Mas se você sempre foi o estudante exemplar e nunca entrou nessa onda, responda com um sincero eu nunca. Ah, e a galera esperta que deixar o like agora receberá o certificado aluno nota mil de todos os tempos. Vamos lá. Você já pulou o muro da escola? Já mentiu dizendo que leu um livro apenas para impressionar os colegas? Já ficou de castigo por tirar notas baixas? Já perdeu um dente na sala de aula? Já derrubou sua bandeja inteira na cantina? Já esqueceu o nome do seu professor? Já deu um fora em alguém que te pediu em namoro? Já fingiu estar doente para escapar de uma apresentação oral? Já tirou um cochilo na biblioteca da escola? Já escreveu uma carta de amor anônima para um colega? Já se perdeu nos corredores da escola no primeiro dia de aula? Já colocou chiclete no cabelo de alguém? Já levou uma bola na cara durante uma aula de educação física? Já enviou uma mensagem para o professor por engano achando que era para um amigo? Já foi chamado pelo nome errado durante a chamada? Já engoliu tinta de caneta acidentalmente? Já teve um apelido engraçado dado pelos colegas de classe? Já deixou escapar um pum alto na sala de aula? Já usou a desculpa, o cachorro comeu meu dever de casa? Já sofreu bullying escolar? Já se vestiu com a camisa do uniforme ao contrário sem perceber? Já imitou o professor durante uma brincadeira na sala de aula? Já fez uma pegadinha telefônica para o escritório da escola? Já deixou cair todo o material da mochila no chão da sala de aula? Já se escondeu no banheiro para fugir de um teste surpresa? Já tropeçou e caiu na frente de toda a sala de aula? Já deixou a comida cair no chão da cantina e fingiu que nada aconteceu? Já tropeçou nas escadas da escola e rolou até embaixo? Já usou cola para consertar uma página rasgada do seu caderno? Já colocou um bilhete engraçado dentro do livro de um colega de classe? Já fez um truque de mágica para impressionar seus amigos durante o recreio? Já escreveu uma redação sobre algo que já aconteceu só para impressionar o professor? Já fez uma careta para o professor quando achou que ele não estava olhando? Já chegou atrasado na escola? Já convenceu um colega de classe a comer algo estranho apenas por diversão? Já fingiu ser um agente secreto durante uma missão imaginária na escola? Já foi pego falando sozinho durante uma aula silenciosa? Já usou uma fantasia inusitada para uma festa temática da escola? Já fez uma aposta com um colega de classe sobre algo absurdo? Já fez uma cena de teatro improvisada durante uma apresentação oral? Já fingiu ser alguém que não era para se enturmar com os colegas de classe? Já fingiu estar prestando atenção enquanto, na verdade, estava pensando em algo completamente diferente? Já pegou a mochila errada por engano e descobriu isso somente em casa? Já tentou escrever uma mensagem em código para se comunicar com um amigo durante a aula? Já mentiu para seus pais sobre suas notas? Já aprontou muito na escola? Cuizeiro do meu coração! Esse foi mais um quiz divertido feito especialmente para você! Não deixe de registrar nos comentários suas experiências de escola! Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares! A gente se vê em breve! Tchau!